Jesus, Ele é o amigo Ele só, Ele só Ele nas alegras e sabor Ele só, Ele só Ele nas lutas e cada dia Cristo do mar e fecha só Doce e ervas e tudo o dia Ele só, Ele só São amigos, são amigos Não, 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 não Ele nas lutas e cada dia Cristo do mar e fecha só Ele nas lutas e cada dia Cristo do mar e fecha só Pois Ele é o seguro o dia Ele só, Ele só Alguém está bom que o guarda é Ele só, Ele só Ele é o Senhor Ele só, Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só, Ele só, me ajuda de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o Senhor do dia. Ele só, Ele só, Ele só, me ajuda de cada dia, Cristo nunca me deixa só, Ele só, Ele só, me ajuda de cada dia. Amém. Amém. Amém.